Caiu a internet, vamos para a gravação, né? Que golaço, hein? Que golaço, hein? Eu nem vi quem foi, mas eu peguei, hein? Caiu a internet, eu fui buscar esse gol, hein? Mais um, tá, né? Que golaço que esse menino fez, hein? Peguei o gol de sopetão, como diz o outro. Tempo. Obrigado. Obrigado. Bolaço do Rafael. Bolaço do Rafael. Agora larguei. Agora caiu a internet, não tem energia. Vamos ver o que vai fazer. Vamos ver o que vai fazer. 3x2 do Zip. 2x2 do Rafael. Um do Formiga. Um do Henrique e um do Caunto, a equipe do Pepinho. Um do Henrique e um do Henrique. Aplausos 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.